Estou abastecendo aqui do posto perto da barragem. Não! Opa! Calma. Roberto, já atendo. Eu sei. Você trabalha muito difícil e você viaja muito. Você está casado com crianças. Olhe! Meca é um negócio. Vou pegar uma meca porque aquele carro do Sport 2 eu já tenho. Todo dia. Minha vida está gastando comida fora de prédios e porra de cima. Não tem como guardar esse carro aqui não Mano, vocês estão aonde? Aqui na corrida Você consegue... Tá longe Consegue vir aqui na... Abre seu GPS aí Tá vendo o banco 6 de 8? Tá vendo aqui onde que aluga carro? Elite Veículos Onde tem os carros pica Deixa eu ligar no Roberto Salve Fala aí Roberto, o que que tá mandando? Mano Você tá vendendo mochila? Porque tão me mandando mensagem assim Fala com o Levi que ele... Eu quero comprar mochila Eu tô, eu tô, se você quiser é só falar Quantas que você tá vendendo as mochilas? Tô vendendo 6 mil mochila e 3 mil bolso Você tá dando de graça então? Então eu quero todas que você tem aí Você tá falando sério? Quantas você quer? Todas Tá falando sério? Você tem todas pra pagar? Não, nesse preço aí eu quero todas Casas, pô, a mochila tá valendo 12 mil Você tá vendendo as 3? Eu vendo, pai, eu vendo Pode falar quanto você quer que eu vendo Saudão, Casas, Bahia! Ô, meu amor Tá vendendo mais o que aí? Só pra... Bolso, mochila, faca, canivete, celular, rádio Ah, não, aqui eu já vi, tô Tá desesperado pelo dinheiro Bora... Bora fazer corrida aqui Apostado com os caras Eu tô fazendo corrida já, irmão Ah, na Lucas Samir aqui Não, é apostada Nós entra todo mundo com mil Chegar o que ficar top 1 Leva o dinheiro de todo mundo Correu Eu tô chegando então Ah, é Mano, desce um aí Leva o outro carro ali pra mim Até a garagem da praça Esse aqui, ó Não, esse aí não Leva o outro, leva o outro Ali? Aquele lá Mano, como é que é seu nome? Nossa, Levi Como é seu nome? Segue aí Mano, eu vou esperar lá na corrida já, demorou? Pode ir Mano, eu vou esperar lá na corrida já, demorou? Mano, eu vou esperar lá na corrida já, demorou? Mano, como é que faço pra esse carro aqui sumir da minha vida, velho? Não vou pegar ele mais. Esperando vocês aqui. Vamos lá. Mano, eu juro que eu quero só abrir o porta-mala, mas esse carro parece que não tem porta-mala, velho. Deixa eu lockpick ali. Agora eu já peguei o esquema de onde tem que apertar, é bem aqui, ó. Número de espaço é suficiente. Nossa, eu tô cheio de lockpick, mano, caralho. Então peraí, velho. Mano, nem se eu colocar tudo isso aqui eu vou conseguir segurar essa caralhada de coisa, não, pô. Ó. Aí, agora foi. Olha o caralho. Tá bem, irmão? Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Coloca a turma pra cá. Dá aí. Rapaz, carrão, viu? Da hora, né? Da hora, né? Isso aqui não é um carro, é uma máquina. Deixa o rádio ali. Como que é seu lobby? Review seu. Monrá. 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 M-U-R-R-A. É meio difícil de falar, mas é um nome bem bonito. Você é um cara bem criativo, né, velho? Obrigado. É que eu vou vivendo as coisas aí e eu vou fazendo pra motivar a galera aí, ó. Pega o pé um aí, ó. Meu Deus do que lindo. Mano, você não tem um combo aí não, pai? Tem não, mano. Cheguei aqui. Só uma água. Eu vou arrumar. Pegou já? Pegou já? Bora, rapaziada. Bora? Vai ser aí. Entra. Entra. Essa é uma postada ou é sem valer nada? Só vou na postada. Não, Roberto. Tá pra querer na postada? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Essa aí só cabe quatro, né? Calma aí. 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 Lógico, lógico. Vou nada. Só viciado aqui. Os caras correm o dia inteiro com a postada. Puxa, tô maluca. Tô maluca. Calma aí. Metal, pastada. Calma aí. Lu! o alô fala comigo e falar para você mano hoje essa parada que me vendeu tá eu te vendi essa parada desse pé de cabra aqui mano não funcionou não funcionou só que é o seguinte mano eu fui para uma residência tá ligado pulei na goma do brother para ele vou estourar o cu no bambu eu achei camisinha explorada usada e controle de videogame agora fala pra mim o que eu faço com uma porra de uma camisinha estourada e um videogame videogame não controle de videogame onde é que o pé de cabra está errado nessa história ele está errado que ele não trouxe fins lucrativos nenhum para o seu brother aqui o meu camarada o pé de cabra é para você roubar a casa o que vem dentro da casa é culpa do pé de cabra não burro tá 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 sendo convenção mas tem um ponto aqui comigo aqui ó é o seguinte para mim você tem lockpick que o esquema é esse tá querendo não mas depende de quanto que você for vender no mesmo preço do bombado você vai entendeu ué mas então me explica para que que eu vou vender mais barato que o bombado meu camarada não não é barato mas não preciso de ué tá bom 3 mil não aí você tá sobre faturando então compra lá no bombado não dois e meio aqui eu sei agora dois e meio aí fechou então demorou é onde que a gente se encontra no banco central mesmo fechou então quando vai querer mano joga duas no peito do seu pai vai no bombado né meu camarada você vai comprar duas negócio da mãe cadê a loja do bombado você tem mano a você tá querendo é loja do bombado se você tá querendo é o contatinho puro né meu deus mas entendeu porque tipo assim mas rápido não se você se não mas tem uma comida aqui ó tá caralho cara precisa comigo ver a taxa que era eu não ia se estranhar tá não relaxou mas se estranhar grandão não então maior que eu tô te falando ou você me vende a lockpick ou você me vende a lock do bombado qual que você prefere mano eu vou te vender acima de 5 por 2.500 duas não compensa até a gasolina chegar aí já paguei o preço da gasosa não fica assim então vou tentar vou na luta aqui se eu conseguir essa merreca eu te dou um salve então fechou um abraço é o que foi pior que ligação do da hoje como que eu fiquei em segundo se vocês dois chegaram primeiro velho a tem porra como que eu fiquei em segundo se vocês dois chegou em primeiro sem mano oxi amassou agora é o seguinte mano ou reveza motorista ou então vai roubar um caixinha mano vocês dois tem que ser mais agilidade rapaziada eu preciso que vocês fazem dinheiro mano o bagulho é que essa é a minha primeira vez na corrida mas tá suave mas entenda corrida você não precisa de ganhar tudo dá o mesmo dinheiro né exato finalizar ela né eu falei errado foi maior galera estão corrigindo bandido agora caralho no rp eu sou bandido falei errado quando rp vai nessa errei mesmo e aí a meca é bonita em ver barulho dela da hora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, mochila aqui eu não sei o máximo, eu não tenho anel essas paradas, entendeu? Leva três de cada, pô. Só que você vai ter que ir na garagem comigo, porque eu não sei por que não tá comigo essas paradas, velho. Tô fazendo venda aqui, mano, já tô indo. Peraí, quanto que dá tudo, mano? Eu acho que eu já vou fazer outra corrida, mano. Mano, três, três, dá aí... Três, seis, nove. Dá nove. Seis, 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 dezoito. Dezoito mais nove. Trinta e sete mil. Em dólar? Trinta e cinco mil dólar. Mano, se for os bolsos. Só os bolsos. Seis mil dólar. Demorou. Sete mil dólar, quer dizer. Sete mil dólar? Fechou, vamos ali no banco. Pera, o dólar tá quanto? Não, é nove... É nove cada dólar o Poukida. Não, demorou. Fechou? Tá, fechou. Bora lá. Leva a mochila também pra você me ajudar, velho. Tô fazendo corre aqui desde cedo, mano. Até agora ninguém comprou nada, velho. Eu... Eu tunei meus dois carros, que eu já abriu a Bênis, tá ligado? Lá de Detroit. Sou mecânico de lá. E aí abriu a Bênis. É. E aí, tipo, eu tunei meus... Mano, eu tunei dois carros e a minha moto. Tipo, dá 160, velho. Nossa senhora. Tomei mó bica hoje, velho. Peraí, galera. Rapidão. Bica tá tomando noz aqui na pista todo dia, meu camarada. Ah, mas você não trampa, menino? Você só faz os colos de venda? Nada, nada. Agora eu comecei as vendas, né? Mas tô desde cedo até agora, nada. Ó o louco, pô. Ô. Mas vai clarear, pô. Bora lá, então. Bora lá. Bora. Ô, só vou ali comprar uma... Mano, só vou ali comprar uma mochila pra gente pegar aqui, demorou? Tá na garagem ali, ó. Alguém mais quer aí, galera? Mochila? Fechou. Valeu. Ô, mano, já te falei que eu não quero mochila, mano. Foi mal. Foi mal, foi mal. Ih, bolso. Quer bolso? Quer bolso? Ó o bolso. Ó a mochila, ó o bolso. Tá tendo faca também. Quer faca? A faca. Não quero, velho. Faca e pé de cabra, hein? Ó o pé de cabra da promoção. Vambora. Pô, o comerciante tem que ser assim, velho. Ó o bolso, faca, mochila. Bolso, faca, na mochila. Bolso, faca, na mochila. Tu viu lá na praça, né? Mano, eu não tinha pegado essas paradas, velho. Tá muito barato? Tá barato, velho. Pior que tá barato, mas não tem o que fazer, né? Procura. Tá tendo a procura. Procura, a gente vem com a... Oferta. As paradas aqui pegam tudo, mano. Isso aqui é bom. Aí, chefe. Pega aqui, pega aqui. Eu tô te implando, Antônio. Ih, esse aqui é o Marcos? Ô Marcos. Marcos? Ei, doutor. Tá querendo a mochilinha aí? Um bolso? Caralho, mano. Que que quando eu começo a vender coisa no jogo, eu começo a ficar louco, velho? Cadê o maluco? Caralho, tô mecando, velho. Pra dormir reais na foto, meu filho. Aí, ó. Vamos lá no banco lá. No banco? Bora. Oxe, fruto. Fala aí, meu irmão. Quanto que é a bolsa? A bolsa tá 3 mil e a mochila 6. Aí, que tal? Mochila 6 mil. A mochila, você sabe o quanto que libera, assim? A mochilinha. Pega de espaço. Quanto é que pega de espaço na mochila? Quanto que pega de espaço na mochila cada um? Quanto é essa? Eu não tenho nem ideia, mano. 4 quilos. 4 quilos. 4? É. Vai querer? Vai querer? Exato. Não, não. É a mesma. Dá pra você ir pegando várias mochilas. Quanto mais mochilas você pega, vai precisando 4 quilos. O máximo é 100 quilos. Aí, ó. Tá aí a explicação. Quer trabalhar pra mim, irmão, Ney? Essa parte aí não coisa não? Não, não perde, não. Ô, mano. Você tá fazendo as perguntas dessas peixes aí no coisa não? Não sei nem quem você tá perguntando, porra. Você que tá vendendo, irmão. Essa coisa aí no coisa não coisa é o quê, meu camarada? Meu filho, eu tô perguntando pra tu. Se a gente, ué, se a gente desmaiar, não vai embora? Não, vai não. Você quer garantia, meu camarada. Ah, entendi. Vai querer ou vai correr? E aí, vai querer não ou desgramatou? Eu tô fora. Aí, ó. Eu odeio cliente assim, meu irmão. Segue aí. Cara, vem e pergunta caralhada de coisa. É o cara que mais pergunta no final. Vou querer não. Obrigado. Pô. O cara ainda solta um tom fora, moleque. Rapaziada, tá rolando, hein? Pocadu. Rolando o quê, parceiro? Mochila, bolso, o anel. Tá rolando tudo. Tudo pro dinheiro. Lá ele. Por quanto saca o anel? 3 mil. Não, o anel, 115. Rapaz, tá barato? Tá barato, tá no preço. Reais, reais. É que a gente não tá nos dólar, não, garoto. Olha só. 115 reais, eu digo, né? 115 reais mesmo? Mil, mil, mil. Ah, mas... Tá enganando o cliente. Tá enganando o cliente. Tá enganando o cliente. Mochila, bolso. Tá querendo o quê, oficial? Vamos achar, pá? Mão pra cima. Coranel, vai querer o quê hoje, hein? Calma aí, gente. Eu vou pagar a conta, pô. Meu Deus, contagia. Mostrando o carro lá, mano. Trinquei. Nossa, mano. Será, véi? Tranquei, tranquei. Se tiver dever, não mete o pé, mano. Pega aqui, pega aqui. Vai querer, oficial? Alguma coisa? Mochila, bolso? Eu preciso te transferir ali, menino. Porque o meu tá em dólar. Tô limpíssimo, filho. Ah, pega meu número aqui, então, pô. É 069 102. Então, mas como eu tô aqui, a moeda é daqui, entendeu? Ali pelo banco eu consigo fazer em dólar pra você. Pode ser, não tem problema, não. Eu acho, na real. Vamos ali. Vamos lá. Ô, tá vendo o carro aqui, não, madame? Ô, desculpa aí, parceiro. Pelo amor de Deus, na contramão ainda, oficial. Pega essa... Mano, o Detragem tem essas coisas maluquíssimas, não. Não, meu Deus. Não, galera, sem briga. Isso aí devia estar preso, oficial. Isso aí devia estar preso, pelo amor de Deus. Que isso, que loucura. O Detragem não é assim, não, mano. Tá vendo? Por isso que nós não vamos pra lá, mano. Nós gostamos disso aqui. Caralho, que é uma doideira maluca, velho. Gostei. Se você quiser sacar em dólar também, eu deposito em dólar. Dá nada não, velho. Então, mas eu não consigo sacar em dólar aqui, entendeu? Faz o que você precisar aí, velho. 0,69, 102. A gente dá um jeito. A gente flex. Vamos, Curirim. Curirim? Seu nome? Por que Curirim, velho? Na verdade, não, mano. É que é tipo assim, velho. Esse menino, ele entrou ontem. Ele é estagiário. Sou supervisor da mecânica de Detroit, né? E aí, a galera me chama de personal. Que me conhece. Que cara parece Luquinha humano. Que porra é essa, velho? E aí, o que aconteceu, mano? Aí entram 15 imbecis ontem, eles que me chamam de Curirim, mano. Estagiário faz isso. Tem que demitir tudo isso aí, velho. Ô, rapaziada. Bolsa, mochila, tá tendo tudo, hein? Não, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Sai do crime. Sai do crime pra ir pra mecânica. Mano, eu não vou te passar a perna. Não tem nem como, tá ligado? Sou supervisor da mecânica. Só que é o seguinte. Se eu for fazer o câmbio aqui, eu vou tomar uma bica de mais ou menos uns 5K. Certo. Entendeu? Você não quer me passar os bolsos? Eu vou lá pro detrás agora. Eu confio em tu. E aí, eu já te... Demorou. Eu já te transfiro. Tu não vai querer as mochilas, não? Passa esse número aí. Mano, então. É que não vai ter o dinheiro, velho. Ah, não. Acontece. Se você confiar mesmo na palavra, mano, eu te pago daqui a pouco. Você vai passar as fotinhas. Confio demais, mano. Tu tem grana, eu tenho certeza. Tu quer quantas mochilas? Mano, calma aí, ó. Pera aí. Eu tenho 76kg de peso. Eu não sei qual que é o máximo que pode ser, né? Tá no mochilas de graça, hein, rapaziada? Só fazer a filha e pegar aí, ó. Mochilas de graça? É de graça enorme. Roubo? Você é louco. Roubo? Compre ali, então. A mais que isso ou a menos, você me fala. Ô, mano da mochila. Qual que é o seu nome, primeiramente? Levi, pega meu número aí, ok? Você me manda depois. Cadê, mãe? Me dá uma mochila. Eu tô deixando roubar. Qual que é? Caique Suaves? Isso aí. Como é? Mandei também. Fechou, você me manda quando eu estiver lá, já é? Tá, mas calma aí, Levi. Pra me falar certo, você me deu uma mochila e três bolsos. Tá, quanto que dá isso? Era nove dos bolsos. Nove mais seis, vai dar quinze isso aí, né? Calma aí, deixa eu usar os dedos aqui. Vai. Deixa os dedos. Tá tendo um batuque ali fora ou eu tô falando? É, mano, ele é doido. Ele faz isso. Ele tá desde manhã fazendo música e não para um segundo, mano. Puta, mano. Eu acho que quando ele nasceu, ao invés de bater ele na bunda, bateram na cabeça. Aí ele ficou assim, mano. O cara puxou um batuque do nada maluco desse aí, não tem como não, pô. É foda, ele não para de cantar, mano. Não sabe o que eu sou pra na mecânica, né? É foda. Fechou, então. Levi, seguinte. É... Dá quinze. Isso. Você tem mais uma mochila aí? Tem, lógico. Foi. Cantar a mochila mesmo? Foi, foi. Fechou. Foi, foi. Aí, chegando lá, eu já te trafio. Ou tô errado? Certinho, certinho, certinho. Chegando lá, eu já te... Rapaziada, rapaziada. Dá mão, só força. Valeu, hein? Qualquer coisa aparece lá em Detroit. Por favor, vamos vaziar aqui o banco, por favor, rapaziada. Poxa, eu tô trabalhando no banco, senhor. Trabalha no banco, senhor? Trabalha no banco. Fazer um dinheiro no banheiro. Fazer um próximo também. Então, é a juros, madame. Mas, ô, 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 ô. Ajiotagem? 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 Tem certeza que ajiotagem? Não, não eu, mas eu tenho os contatos, né? Te ajudei. Ah, tá. Então, eu vou te levar em caminho aqui. Vai pagar a conta aí, doutor. A polícia tá na fila aqui também. Parece que tá querendo mercado, hein? O que você tá vendendo aí? Caralho, rapaziada. Tá querendo? Ah, que mochila. Menda, ô, ô. Pode vir, mano. Pode vir aqui, velho. Seis mil, papai. Não tá pensando nada. Tá os caras fazendo o fuso aí dentro do banco. Caralho, não é possível. É, por que o policial tá tão bravo, cara? Esse cara não tá vendendo mochila aqui, não, né, mano? Valeu, valeu. Por que ele não tá vendendo mochila? Eu, tá querendo, madame? O quê? Onde que tá a mochila? Mochila, seis mil, bolso, três mil. Tô vendendo pé de cabra, faca, tudo. O que que é? Não, você não foi o cara que passou por mim ali, ah. Foi o cara, Carolinha. Agora, madame, mudou de ideia? Não, não, mas eu queria até pedir uma... Você falou que era pra eu pedir um táxi, sendo que eu não tinha nem dinheiro? Eu acho que você tava fazendo gracinha com a minha cara. Tava não, tá certo? Porque eu não vou mentir, não. Quando eu te vi, eu fiquei um pouco balançado e eu não queria te falar isso da primeira vez, entendeu? Caralho, eu queria comprar mochila, mas eu tô atrapalhando. Não, 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 vem com a cliente. Não, bota aqui, bota aqui. Não, não é possível, não. Pelo amor de Deus, não perca a cliente, não, nunca. O que que você tá precisando aí? Mochilinha, bolsa? Mano, o que que você tem aí, velho? Mano, eu tenho tudo, meu camarada. Já perguntou isso. Não, eu tô perguntando a quantidade. O que que você tá querendo? Caralho, desculpa. Eu tenho sete mochilas e sete bolsos. Então, ó, seis vezes quatro, vinte e quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Vinte e quatro mais dezesseis vai dar quarenta. Nossa, quarenta. Não é que eu vou fazer nem, eu vou fazer nem. Quarenta mil, pai. Tu tem esse dinheiro aí? Tu não tem cara de ter esse dinheiro, não. Com cinco, cara, desconto. Não, trinta e sete, pode levar. Trinta e seis, né? Eu não levo você. Não, 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 trinta e seis não dá. Porque o que que acontece? No decorrendo do tempo, eu consigo vender, tá ligado? Então, vamos embora. Não quero trinta e seis, quinhentos? Que isso, mano. Faz isso comigo, não. Comerciante querendo trabalhar, hein? Saca ali e me dá na maleta, fica mais bonito se ver, não? Vamos lá, Miguel. Falei, doutor, tá querendo bolsa, mochila, faca? O que que você tá querendo? Tem lockpick aí? Tô, tô tento. Não, então vamos lá. Dois mil e quinhentos. Uma. O cara puxou a selfie, tirou a selfie aí, pai. Não, vai querer só uma, dois mil e quinhentos não dá pra fazer só uma, não, Relíquia. Não tem como, tu tem que comprar mais, né? Ué, moço, mas... Duas você faz quanto? Cinco mil. É, se eu não é dois mil e quinhentos, dois é cinco mil, né? Não, compra duas lockpicks, vai ficar rico aí, pai. Ô, vem cá, vamos cair seu nome, mano. Dois caixinhas ali, tu já consegue fazer uma caralhada de coisa, pô. O que é seu nome aí, velho? Levi, Levi, Levi. Levi, você levou tudo, mano. É, Levi mesmo. Me lembro um feitiço, saí de um filme. Quanto que é mesmo? Você lembra? Trinta e seis, hein? Oitenta, né? Hã? Isso, isso. Tá. Trabalhando, parar de ficar agarrado também, concentra. Aí, ó, ficou rico. Ô, tu mandou a menos, não foi, não? Não mandei, não, mano. Tá, então o que você comprou aqui na minha mão, pra gente ver se vale a pena esse preço que você me mandou. Mano, foi quatro mochilas e quatro bolsas, velho. Aí você vai mandar um de brinde, mano. Ixi, eu acho que tá querendo passar a pena, não sei, viu, moço. Moço, o Levi. Caralho, o cara é muito rico, mano. Tô falando. Não, e se a tropa quiser, mano? Como que eu falo de ser, mano? Mano, só falar, velho. Pega meu número aí, ó. Fala aí. Ô, moço, seu nome parece... Lembra um feitiço de um filme aí. Belk de Chaves. Muito top. Levingardo Leviosa? Você não quer pegar meu número não, mano? Porra, mano, o cara é desumbi. Tem outra aqui, madame. Você quer conhecer o feitiço? Você pegou aí o meu número? Peguei, mano. Peguei o meu número. Deixa eu depositar, peraí. Manda aí, manda aí, deixa eu pegar. Esses iPhones de hoje em dia aqui, mano. Calma aí. Compartilhe, compartilhe. Oi, aí, mano. Boa. Oi, só força, hein. Tamo junto. Ô, valeu, hein, mano. Ô, dá pra fazer caixinha com o lockpick? Dá, claro. Roubar a casa. Dá pra roubar a casa com o pé de cabra. Eu tenho. Você quer comprar também? Dá pra tu comprar uma. Pé de cabra eu tenho aqui. Ah, então só força. Vou fazer o seguinte, mano. Tu parece ser gente boa. Vou te vender essa lockpick aqui. Beleza. Moço, infelizmente agora eu tô numa correria do caramba. Mas eu queria muito te mostrar meu feitiço, entendeu? Qual é teu pix? 169, 200 e... Deixa eu ver. Se pá que esse feitiço do teu aí ia ser jogar outra piadinha e me deixar no meio da rua de novo. Nunca, nunca. Se você me permitir, eu não quero te abandonar nunca mais. É. Quem faz uma, faz duas, pô. 069? 069 102. Isso aqui é teu número? É. Tu quer pegar? Mas só se for por motivos não negociais. Porque assim, né? Vamos ser sinceros. Rolo. Rolo na química desde o começo. Qual é o... É quanto? 2,500? 2,500. Tá na mama. Valeu. Tá louco? Não, ali cê foi desumano, velho. De te deixar sozinha? É porque eu tava vindo comprar esse carro aqui, ó lá. Fui comprar o carro, tava com pressa que o cara fez a proposta e tava querendo retirar a proposta. Não, mas... Não precisava ter sido tão ignorante também. Desculpa, viu, madame? Vamos começar do nada? Do zero? Do nada ou do zero? Do zero, do zero. Tá, então faz assim. Cê vem dali daquele beco e eu venho daqui e a gente se esbarra e se apresenta, fechou? Caralho! Eu posso chegar, tipo, um pouco mais agressivo? Tipo assim, ô, quer namorar comigo ou uma parada assim? Ou cê acha nada a ver? É? Não, né? Então, tá. Pera aí. De onde cê vai vir? Daqui desse lado eu tô vendo ali do beco. Tá, pera aí. Oxi, já? Ah. Oi. Cê tá querendo fazer gracinha de novo, não tá? Que gracinha, madame? Tô não falou pra eu chegar agora aqui? Não, do beco. Cê vem do beco aqui e eu venho dali. Ah, tá, beleza. Oi? Oi? Vem sempre aqui, princesa? Pelo amor de Deus. Mano, cê é muito cínico, sabia? Por quê? Porque você quer fazer as graças, os golpes e deixar a pessoa falando sozinho. Claro que não, eu quero cair no seu golpe, cê não tá entendendo ainda? Tem que deixar mais claro, tem que desenhar. Eu tô cânico de ficar só. O que que eu preciso deixar mais claro aqui que eu tô afim? Virar uma pirueta? Dá pirueta então pra eu ver se cê sabe dela. Cê chamaram o paramédico? O que que é isso? E aí? Merda. É que eu fiquei sem argumento agora. Tá vendo? Uhum. Vamos lá, vamos embora. Eu vi. Hã? Mas pode ir lá, moço. Eu não vou atrapalhar o seu corre, não. Não, cê é louco. Pega meu número aí pelo menos, nada a ver. Tá, pode ser. Tu ficou interessado em mim também, né? Fala a verdade. Cê é legal. Fora a parte que cê ia me deixar... É porque cê me deixou ali no meio do nada sozinha, né? E se alguém me passa, me sequestra... Cê é legal, cê tá de brincadeira, né, madame? Cê é legal. Moço, como é que você quer que eu fale que você é, tipo, mais que isso, se você me deixou sozinha no meio do nada? Nossa. Pera aí, seu nome é Dory Foguinho? Aham. Por quê? Gostei do nome, gostei do nome. Diferente. Diferente, eu gosto de tudo que é diferente. Um beijo, viu, Dory? Beijo, bom trampo aí pra você, moço. Certamente, moço. Puta merda, legal e moço. É que, calma, calma, como que é seu nome mesmo que eu esqueci? Levi. Levi, desculpa, Levi aqui, meu... Minha... Minha... Minha morana é muito boa, não? Posso te fazer uma pergunta pra eu não me arrepender depois? Faça outra, você já fez uma, faça duas. Ô, louco. Fica com Deus, viu, Dory? Não, pode fazer a pergunta. Não, 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 porque eu acho que se eu fizer, vai pegar mal, entendeu? Não, faça, pode fazer. Tem certeza? Absoluto. Tá. Assim, seja sincera, tá? Tá. Por um acaso, você quer comprar um bolso ou uma mochila? Então, depende do valor, quanto que é? 3 mil bolso, 6 mil mochila. Com cachumba no pé, não. Minha, eu juro que eu te ajudaria, mas eu estaria precisando de... Meu Deus do céu, tá querendo um bolso ou uma mochila aí, pai? Meu Deus do céu. O dia me ofereceu 15 vezes bolso ou uma mochila. Então fica com Deus, fica com Deus. Fica com Deus, vai embora, vai embora, meu Deus do céu. Atrapalha minha venda aqui não, pelo amor de Deus. Ah, mamãe. Olha o bandido aí, ó, oficial. Olha o bandido aí, ó. E aí, Dory, vai querer ou não? Não, moço, eu não tenho dinheiro pra te ajudar, não. Moço é foda, não. Não, eu levi. Beleza, eu consegui sair. Ganhei uma grana ali, mas perdi tempo. Não pode desfocar, mano. Não pode desfocar. Mano, tem foco, velho. Você tá mandando tão bem. Tem alguma coisa aqui que... 13 lockpicks é foda, hein, mano? Se quiser me beijar, fala alô. Alô, quem fala? Eita, Dory, tá pra frente, hein? Não, é que eu queria pedir desculpa, porque eu esqueci seu nome de novo. É Levi, Dory, Levi. Alô, Levi do feitiço, fechou. Exato. Fechou? Vou salvar, assim, seu contato? Pode, ou então pode colocar, assim, como futuro namorado. Né? Que é assim que vai começar nossa história, tá bom? Não, fechou, então. Bom trampo, Levi. Você também, Dory, beijo. Mano, 13 lockpicks perder vai ser muito deprível, hein? Tô aqui ainda, mano, fazendo os corre, rapaziada. Não posso parar. Não posso parar. Ah, tá ligado. Vendeu muita mochila? Mano, pra caralho. Coisa boa. Aqui nas corridas aqui ainda. Pega a chave e vai virar. Pega a chave e vai virar. Tá vigiando o caixão, né? Pega a chave e vai virar, filha da puta. Essa foga aqui eu já vi tudo. Se eu não conseguir ganhar, eu já vou jogar dentro da água. Qual o motivo de me usar no chile bus? Você tem que passar um número, mano. Que aí amanhã eu pego o carro de novo, tá ligado? E te passo o dinheiro sujo. Poxa, eu já tinha dado aqui, pô. Ó, limpo já, tá ligado? Tô precisando é de uma arma. Eu tenho lá, só que eu não tenho munição. Tô precisando de arma e do acessório trabocado. Alguém vende... Acabou de fazer dinheiro pra gastar tudo, vou nada. Porque aqui já tá aqui, ó. Nós lockpicksinho, dinheirinho sujo pra fazer a corrida. Tô com a grana no banco. Fala aí, Lio Conde. Yo, man! Como é que tá? Caralho, Lio Conde, comecei a corrida. Tô na ligação, não consigo ver o carro inteiro, velho. Caralho, mano. Aí, vai lá, vai lá. Depois te ligo, né? Tá, fechou. Só a primeira pessoa é foda, hein, mano. Ainda bem que não tava com isso o filme igual da Ferrari. Mano, essa meca, ela é muito da hora. Só é pesada. Fora isso, achei ela top. Ah, era pra cá a curva, meu camarada. Errou. Obrigado. Vixe, como é esse negócio trabocado? O cara tá soltando lá ele no meio do mercado ilegal, velho. Aí, fodeu. Mano, será que o jump vai, velho? O jump perfeitinho? Esse jump aqui pra mim não existe. E aí, Gabi Peixe? O que que tu tá fazendo uma e meia da manhã aqui, velho? Vem treinar. Vem treinar? É. Puta, mano, achei que eu já tinha visto isso, meu rapaziada. Para ver na minha casa, vem medo da manhã pra treinar. Tu já treinou ou tá indo treinar? Não, já treinei. Ah, para, mano. Seja o único que tu. Quem que malha assim, velho? Ué, tô descalço, tá na tua casa? Mas que porra, como é que você passou as paradas aqui de casa, mano? Olha como é que esse cara tá aqui, velho. Como assim, eu tô normal, tô de roupa. Ué, igual você vai pra um shopping. Mas pra treinar é com bermuda e camiseta. Ah, não tem como não, mano. Olha isso aí. Não, eu tô de blusa que eu tava fazendo live, mano. O Fael tá malhando agora? Eu tava com ele ali. Rapaz, tem como não. É proibido. Até o Gabi tava vindo malhar na minha academia e eu não malhei também, velho. Ué, mas tem que usar, né, mano? Aí o professe, né, velho? E aí, agora você voltou pro foco e vai fazer dieta e os caralho? Tá voltando, né, mano? Tá voltando ou já voltou? Não, é um grande dia. O problema é que você vai chamar o foco na normal, né? O cara fala que os 52 exercícios... Ele manda você pegar 150 quilos no braço. Não, ele falou que você faz exercíciozinho de ombro. No segundo ele já tava com o braço no chão, velho. Mano, você tem um grande ponto, velho. E a partir de agora eu me senti incentivado a ir na academia também. Ué, mas você pode no final da live... Você pode fazer o seguinte. Você pode botar a câmera, deixar rodando o cassino e ir balhando na esteira. Não, peraí. Você tá achando que eu vou fechar a live 4, 5 horas da manhã e vou pra academia? Não, você pode no vizinho da live... Outra vez que eu fiz isso eu fiquei 3 dias sem dormir direito, velho. Você pode abrir o cassino, pegar a sua canzinha e você tá na esteira ali. Tá ligado? E tá acalhando ali o cassino. Como? Ué, você vai deixar rodando o cassino, pega um jogo que deixa rodando, na bete baixa, e mete a esterinha e vai correndo na esterinha. Mas quem que vai querer assistir isso? Ué, qual é a diferença de você sentado no computador, olhando com uma cara de bagulho e falando louco, ou perder dinheiro? Pô, porque aqui eu ensino pra galera como que eu faço, né, pai? A galera deve tá doido querendo minhas dicas de como que eu faço pra forrar o mundo. Agora eu jogar num jogo local e tenta rodada direto. Olha, ninguém assiste você pra ganhar dinheiro. Eu assiste pra aprender a não perder dinheiro. Será, velho? É totalmente o contrário, tá ligado? Vamos com essa. Aí é loucura. Valeu, Gabi Feixe. Tamo junto, pai. Caralho, rapaziada. Que papo é esse de que vocês nunca me assistem pra ver como que ganham dinheiro, então? Então a gente não tá alinhando os propósitos aqui, velho. Eu achei que eu dava dicas desenfreadas. Tem hora pra acabar agora? Onde é que eu trabalho o quê? 24 horas por dia? Eu sou você não. É que, né, essa merda? Eu não tô trampando hoje não, mano. Hoje é folga. Pelo graça a Deus, né? Hoje é folga e o cara tá aqui. Não é possível não, Roberto. Eu tenho B.O. pra resolver, né? Eu tenho B.O. pra resolver, né? Olha o B.O. dele, fazendo corrida. Não, eu não tô fazendo não, Mami. O que tá fazendo? Ó, cadê as mochilas? Eu quero, fi. Vai, pode pegar aqui, ó. Quanto você vai querer? Todas que você tem. Mano, você não tem dinheiro pra isso, Roberto Carlos? Tá de sacanagem? Caralho, você é muito fácil. Eu tenho mais de 40 mochilas aqui, pai. Você tá dando de graça, fi, pelo seu preço. Fala do Levi. Fala aí, meu querido. Mano, tá vendendo bolso a quanto? 6 mil a mochila, 3 mil é o bolso. 3 mil bolso? Isso. Onde é que você tá? Tô na corrida aqui, tu. Vamos encontrar em algum lugar que a gente vai... Que o mano que tá comigo aqui vai comprar doceio. Vou descer pra garagem, então. Mas ele vai comprar em quantas quantidades? Porque se for só uma, duas, nem compensa pra mim. Mano, eu não sei quantas. Eu negociei com ele que ele vai comprar bastante, né? É negociar. Já fala esse né pra ele aí, pra ele entender, entendeu? Fechou. Quanto você vai querer de bolsinha, meu amigão? Ele disse que compra até 4, mano. Não tô correndo com você. Não, não tô correndo não. Tô chegando. Fechou. Vai pra garagem aí. Tô na garagem já. Moleque, tô vendendo muita coisa. Ô mano, eu deixei minha parada lá no carro de novo, Roberto Carlos. Vai fazer esse Pix aí que horas? Agora? Ou vai dar uma guerra? Agora, agora mano. Tipo assim, esse preço aí que você tá vendendo, você tá dando de graça. Eu vou comprar e vou revender pros policiais tudo na madruga depois que eles desmaiaram. A não ser que eu continuar vendendo, né? Mas é parceiro, você vai... Por isso que eu vou comprar de você, você tá entendendo? Eu vai, já manda 18 mil no meu Pix. Eu tenho três aqui já. Qual que é a sua opção pelo dinheiro do nada? Ah mano, agora eu comecei a trabalhar, né? De forma mais focada. Mano, esse cara tá vendendo HK a 30 mil. Isso é barato ou caro? Oi. Alô. Opa. Ô, eu tô querendo... Ah, que isso, Alberto. É tu que tá vendendo a Fajuto com as balas, mano? É. Então por que que tu anunciou no meu anúncio em vez de me responder que você tá na minha frente aqui, velho? Como que eu vou saber que era você se eu tô vendendo na Deep Web? Minha Deep Web tá escrito Levi, caralho. Mas eu não vejo o nome de ninguém, pô. Puta merda, mano. Me vende então que eu vou querer, velho. Tá. Valeu. E aí?